Quero aprender a preparar um pão de ló com apenas três ingredientes. Olha o que é isso. A delícia. Fica uma esponja de tão gostoso. Para fazer aquele pão de ló delicioso, nós vamos começar batendo na batedeira cinco ovos inteiros até triplicarem de volume. Comecem na velocidade mais baixa. Prontinho, gente. Agora que dobrou de volta. Utilizando a velocidade um, nós vamos adicionar uma xícara de açúcar aos poucos, batendo sempre. E agora, com o fuê, nós vamos adicionar duas xícaras de amido de milho, mexendo levemente. Vejam que lindo. Então, vamos partir essa delícia. Olhem só. Gente, vocês não têm noção a delícia que é esse bolo. Vou mostrar para vocês aqui. Tirei uma lasca. Olha o que é isso. A delícia. Fica uma esponja de tão gostoso. Bolo feito com amido de milho, gente. É tudo de bom. Façam, vocês vão lá. Vejam a fofura. Hum! E aceita qualquer recheio, gente. Hum! Muito bom. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Curta, compartilhe. Inscreva-se no canal. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. 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 O que é isso?